Será que um time só com atacantes consegue ganhar a Champions League? Bom, vamos descobrir nesse vídeo aqui. O time escolhido foi o Manchester United. Ele tá aqui no grupo A com o Bayern de Munique, Copenhague e Galatasaray. E bom, o time todo foi reformulado e só tem atacantes no time. Inclusive, essa tática é bem maluca. Temos aqui Vini Jr., Mbappé, Haaland, Nkunku, Salah, Messi, Neymar, Rafael Leão, Lewandowski e Saka. Simplesmente, esse aqui é o trio da zaga. É claro, o goleiro a gente deixou um goleiro bom pra também ajudar, né? Imagina também o atacante no gol. Aí não ia dar certo. Porto A então no gol. E aí no banco tem o Rashford, Cristiano Ronaldo, Kivara, Rodrigo, Kane, Griezmann, Nonsirren, Lautaro, Martínez, Anthony, Martial, Garnaschus e outros atacantes aqui do Manchester United. E o Onana, o goleiro reserva. Bom, notem que atacantes eu botei aqui junto pontas, né? Mas jogadores que jogam no ataque. Então, essa é a ideia do vídeo. Nosso primeiro adversário é o Bayern de Munique lá na Alemanha. Vamos fazer uma simulação só pra ver o que vai dar. Vamos lá. Ah, 2x1 o time não foi mal, tá? 2x1 o gol do Gnabry. O Salah até empatou a partida. Eles começaram na frente com o Sané. Não foi de todo mal. O Bayern de Munique já é um time complicado de qualquer forma. Então, até que foi um resultado ok. Agora a parada é contra o Galatasaray que venceu na estreia. Bom, pra esse jogo a gente vai de simulação também, tá? Mas a gente vai fazer a simulação da partida aqui do modo que a gente consegue assistir o jogo. Vamos ver o que vai rolar. O Galatasaray já tá vindo. Na tabela brabo, ó. Os caras vão fazer o que eles querem nessa defesa, mano. Que isso! Tira daí! Quase! De novo eles na frente. Mano, só dá o Galatasaray. Impressionante. Gol! 1x0 Vai chegando, ó. Ó, que isso! Empatamos com o Neymar! Que jogadaça dele! Os caras chegando na cara do gol sozinho, mano. Merten, sozinho. Sozinho, 2x1. Vamo lá, entrei aqui pra tentar dar uma ajuda, hein. Time só de atacante. Aí, ó. Boa jogada. Boa jogada! Gol! Ih! N com o cu. Você quer N com o cu. N com o cu. Empata! Cara, a tabela foi linda, velho. A tabela foi linda e ele apareceu bem lá no meio pra fazer. O problema é isso. Ninguém marca. Só tem atacante e ninguém sabe marcar. Dale, dale na perna. Isso! Pior que não foi falta, hein. Pior que não foi falta. Porto A podia ter encaixado, hein. Porto A era tua. Porto A podia ter encaixado. 3x2. E agora, hein. Homem que para o homem. Tem a chance. Driblou. Tocou bonito. Gol. 4x2. Meu Deus do céu. Vai ser impossível isso. Hum. Vamo tomar mais um. Que isso? 5x2. Eu acho que é melhor deixar a simulação resolver, né. 5x2. O time não encaixou. Ai, que bola no meio. Tocou lá. Vai, cortou. Vai, cortou. 6x2. Que beleza, hein. Ó, o Vini Jr. Quer deixar o dele. Boa. O Vini Jr. fez umzinho. 6x3. Pra não ficar tão feio assim. A derrota foi dura, tá. Ele deixou numa situação bem complicada. Estamos zerados enquanto Galatasaray e Bayern de Munique vai disparando com 6 pontos na frente de cada time. Ou seja, os atacantes não estão conseguindo render na Champions League. Mas a nossa esperança se renova agora contra o Copenhague que está zerado também até o momento. Bom, fiz a simulação e o time conseguiu vencer por 5x2. Não me pergunte como, tá. Haaland fez um gol. N. Kunku fez gol. Mbappé fez gol. Vini Jr. e Salah. Ou seja, 5 jogadores marcando gols aí. Importantíssimo. E tomamos 2 também porque a zaga não funciona. Depois dessa vitória a gente fica ainda na terceira posição com 3 pontos. O Bayern de Munique ali engasgado com 6 pontos. E o Galatasaray lá na frente com 9. Na verdade quem está engasgado é o Copenhague que está zerado e com saldo de menos 8. Nosso jogo é contra eles de novo. Vamos lá. E dessa vez o time não tomou gol. 3x0. Um lindo 3x0. 7 finalizações contra 2. O Messi fez um gol. O Salah fez um gol. E o Neymar fechou aí o caixão do Copenhague. E não é que esse time quando estou simulando assim está dando certo? Que doideira. A gente encostou no Bayern de Munique, tá. Mas olha só que complicada a situação. O Galatasaray está muito bem com 10 pontos. A gente vai enfrentar agora o Galatasaray. Ou seja, se o Bayern de Munique vencer o Copenhague, a gente vai ser obrigado a vencer o Galatasaray para sonhar com uma classificação na última rodada. Que doideira. O time está assim no momento. Tem alguns jogadores cansados. Eu tenho que confiar. Não tenho o que fazer. É a tática do dinizismo. E só vamos. Simulado. E rapaz do céu. Rolou um 6x3, tá. Rolou um 6x3 aqui. Que isso, mano. Que doideira. Haaland fez um gol. O Torreira empatou. Mbappé fez um gol. O Demi Bay empatou. O Haaland fez um gol. Aí o Mbappé fez mais um gol. Aí o Harry Kane fez mais um gol. O Eni Kunku fez mais um gol. E aí o Caratas fechou lá para eles. 6x3 fora de casa. Que que é isso? O que aconteceu foi o seguinte. O Bayern de Munique teve a proeza de empatar contra o Copenhagen. Assim, deixou o Manchester na frente. Ou seja, estamos numa posição muito confortável. O problema é que nosso time não é confiável. Apesar de ter acontecido umas maluquices aí. Uns resultados meio elásticos. Não tem muito o que fazer a não ser ir para a partida decisiva. O time tá morto. Só vai. Vamos, meus atacantes. 5x4. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Neymar fez duas vezes. O Musial e o Gnabry empataram. Haaland, Davis, Mbappé. E aí o Vini Jr. fez mais um. E o Gnabry fechou. Bom, podemos chamar esse time de guerreiro. Tá morto? Tá morto. Mas o time conseguiu a classificação em primeiro ainda do seu grupo A. Com 12 pontos, 23 gols marcados. Somou 17. Teve um saldo positivo de 6. Teve 4 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Com isso, o time dos atacantes passa para as oitavas. E agora vai ter uma missão bem encardida. Vai pegar o Atlético de Madrid. A única vantagem aqui é que vai decidir na sua casa. Já que a gente tá no meio da temporada, vamos dar uma olhadinha nos números. O artilheiro é o Mbappé com 15 gols. Ele tem 6 na Champions. O Neymar é o vice-artilheiro com 11. Haaland tem 9. Lautaro tem 8. Nkunku tem 6. Notem que não tem nenhum jogador com muito gol na frente, né? Mas tem vários jogadores com gols. É que o time tem muito atacante e todo mundo quer marcar gol, mano. Na assistência, o Nkunku aí também na frente com 9. Depois vem Neymar, Mbappé, Saka e outros. E dando uma espiadinha aí na Premier League, o time não vai mal, cara. Tá na sexta posição. Doideira isso aqui, cara. 43 pontos. Mesmo pontuação do Spurs que tá ali na quinta e está indo para o F Europa League. O líder é o Liverpool com 56. Não é uma vantagem tão grande, hein? Mano, nosso time só tem atacante. Isso que é bizarro. Temos aqui na Emirates Cup. Deixa eu ver se o Manchester está vivo ainda. Acho que já foi embora aqui. Foi eliminado pelo Tottenham 3x2 na fase 4. Na Carabao Cup. O time está na final. Fala deles. Fala dos atacantes. O FF Super Cup aqui foi o City e o City levou. E estamos prontos para o jogo contra o Atlético de Madrid. 4x1. Que isso? E o Haaland perdeu o pênalti, tá bom? Haaland fez um gol. O Vini Jr. também fez um gol. Tivemos gol do Mbappé. Dois do Mbappé, na verdade. É o jogo da volta. A gente tá numa vantagem muito boa. 4x1 foi o resultado lá na Espanha. Vamos lá ver o que acontece agora. 2x2 do time empata e consegue passar de fase. Mas esse time tá embaçado. Pegou o jeito. É o dinizismo. Não tem zagueiro no time. É só atacante. Mbappé fez. O Depou e o Correia botaram o Atlético de Madrid na frente. E o próprio Mbappé botou o time no empate de novo. Deu um empate. E o agregado ficou 6x3. Assim ficou então as quartas de final. Passamos e o Manchester, time de atacante, vai pegar o Arsenal. Vai ser embaçado aqui em clássico inglês. Mas dá uma olhadinha também nos times como tá meio estranho isso aqui. Borussia Dortmund, Porto, City, beleza. É Benfica, Real Cedá e Lens. Não tem Real Madrid, não tem Barcelona, não tem Bayern de Munique. Nem passou na fase de grupos, é verdade. Não tem Inter de Milan, não tem Milão, não tem muita gente grande. Liverpool? Aí fiquei pensando. Talvez seja pelo fato que a gente roubou vários atacantes poderosos desses times. Pode ser. O time dele está um pouquinho cansado. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Simulação feita e 2x2. Esse time tá embaçado. Esse time aqui tá embaçado. Vamos lá. Vamos ver quem fez os gols aqui. Zabalos abriu o placar. O Saka empata. Aí o Martinelli bota o Arsenal na frente. O Mbappé de novo faz e deixa. O Manchester aí numa situação boa até. 2x2 fora de casa. Nosso time tá destruído, velho. Destruído mesmo. Mas eu tô confiando no time dos atacantes. Bora lá, hein. O time dele também tá um pouco cansado. Empate vai pros pênaltis, prorrogação. 1x0 é nosso. 1x0 é nosso. Eu falei e deu certo. Que isso. Vini Jr. Vini Jr. fez o gol e deu a classificação pro time dos atacantes. Ok. Agora é briga de gente grande. United contra City. A gente teve o azar. Não pegamos nem Porto nem Lens. O Lens ia ser coisa linda. Mas tudo bem. Vamos com tudo contra o City. O jogo é na nossa casa. E? Meu Deus do céu. A realidade chegou. Pegamos um time bem treinado aqui. O time do Guardiola socorreu. O Rodrigo? Peraí. O Rodrigo tava no United no início, cara. Não é possível que o time vendeu enquanto simulava. Olha isso. Cara, 5x1. Pelo menos o Mbappé deixou o dele. Como nesse jogo a gente precisa de um milagre. Eu vou tirar o Messi. Ué? É outro Rodrigo. Nossa, eu viajei. Tá aqui o Rodrigo, então, do Real Madrid brasileiro. Aqui lá é outro Rodrigo. E eu acho que eu vou botar ele titular, tá? O Messi tá muito cansado, cara. Vai lá, Rodrigo. Faz a boa aí com o Ney no meio campo pra gente. Esse aqui tem que ser o jogo do milagre. Não tem outra solução pro time dos atacantes. Vamos lá. Simulação rápida. Ih! Não é possível! Passamos! 5x1 pro United. 6x6 no agregado. O jogo foi pros pênaltis. Ih! O time dos atacantes levou 4x2 nos pênaltis. Que doideira! Eu nunca vi disso, mano. Eu nunca vi... Não, sério. Na moral mesmo, cara. Deixa eu ver a nota aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que foi isso, cara? Não dá, não, mano. O Manchester United venceu nos pênaltis pro 4x2. Eu acho que aí atualizou isso aqui, hein? Não lembro de ter uma mensagem assim claramente de quem venceu nos pênaltis. Eu acho que atualizou. Eu atualizei o jogo hoje. Olha, sinceramente eu não lembro de uma mensagem assim. Se tinha, você comenta aí. E chegamos pra final mais inesperada de todos os tempos da Champions League. Antes da Champions mudar de formato. Manchester, time dos atacantes. E Lens, simplesmente Lens na final, filho. O que que aconteceu aqui? O time tá 100%, inclusive o Mbappé vai... O Mbappé não, né? O Messi vai continuar no banco. Como é a final, a gente vai fazer a simulação da partida, tá? Aquela que a gente fez e deu ruim duas vezes. Começou, hein? Começou o time de atacante com a bola. Ó, o Salazinho já carregando. Ai, tem que cruzar essa bola, mano. Tem um monte de atacante, não enrola. Porque aí, ó, a defesa agora é isso aí. A defesa aí é correria. Não tem muito o que fazer. Boa, fala dele. Não, solta a bola, filho. O A-I, ou o A-I, abre o placar pro Lens. Não pode perder a bola aí. Não pode, não pode, não pode. Isso. Boa. Ai, salvou o goleiro. Temos escanteio, hein? Temos uma boa chance. Vamos lá. Cruzamento, o Salah vai tentar, não deu. N com o cu. Ai, na hora do chute, mano. Vai, vai, vai. Não pode perder essa bola. Boa bola. Mbappé. Pegou. Nossa, salvou. Pressão. Ai, não. Meu Deus. Vacilou o Rafael Leão. E agora? E agora? Pegou o Gortoá. Boa jogada. Ó o Haaland no meio. Ó o Haaland no meio. 1x1, tudo igual. Haalandinho. Olha que perigo, que perigo, que perigo. Corto o A, salvou de novo. E bolão atrás. O cara deu uma giradinha, tocou. Voltou pra eles. Rapaz. Rapaz do céu, a bola não sai daqui. Bola com eles. Ah, vai tomar bem com esse passe. Tá maluco. Rapaz do céu, eles tocaram a bola até achar um sozinho. De novo, o mesmo atacante que fez antes. Passa lá. Será que dá? Opa. O cara deu o carrinho errado. Ah, vamos. Não saiu a bola. Eu pensei que ia sair. Empatamos no lance seguinte com o NGonkou. Que isso? Que jogo maluco, hein. Vamos pro segundo tempo. Voltamos aqui pra simulação. Vamos ver se o time aguenta na simulação. Cuidado, cuidado. Não pode deixar ele jogar. É isso, mano. Aí, ó. Hum, Corto A salvou. Cruzamento. Corto A de novo. Corto A de novo, duas vezes. Pressão absurda deles. Linda. Tem que soltar a bola. Não, não tem que soltar a bola. Meu Deus. Entregou de... O time entrega muito passe, mano. Esse é o problema. Ó lá. Corto A de novo. Cuidado, cuidado. Vai um... Ah, gol deles. Pelo amor de Deus. De novo esse cara, mano. Salah tem que voltar aqui, mano. Aí, tomamos. F para o time dos atacantes. 4 a 2. O Lens veio forte no segundo tempo, mano. Estão jogando o que eles jogaram no primeiro tempo. A marcação dos caras está encaixadinha. Boa jogada. Boa. Vai, Vini. Boa. Vamos. É isso. É jogar para a ponta. Está funcionando essa jogada. 4 a 3. Vamos insistir nela. O Mbappé chegou atropelando. Vini. Opa. Expulsa, juiz. O juiz só deu o amarelo. Não entrou, velho. Como? Nossa, meu PC está explodindo para rodar o IFC, mano. Está maluco. O cara entrar na área de novo. Não deixa. Não deixa. A marcação não existe. De novo abre dois gols de diferença. Mbappé. Mbappé. Boa. Vai que dá. Mano, vai que dá. 5 a 4. O time deles não é bom. O problema é que o nosso time não defende. Esse é o grande problema. Não tem defesa. Então, se a gente rouba a bola, a gente consegue furar fácil a marcação deles. Vai ter que roubar a bola agora. Dá ali. Faz falta. Isso. Pior que não foi falta. A marcação chegou. Não, Haaland. Toca certo, cara. E agora? O cara vai correr. Olha isso. Ai, vai matar o jogo. Vai matar o jogo. Tocou. Impossível roubar a bola dos caras. Cortou a salvou. Hum, escanteio para eles. Precisamente. Tem que tirar daí. Nossa, a bola voltou. Vinícius Júnior vai ter que meter aqui a correria. Ele é bom nisso, né? Boa jogada. Haaland. Ah, mano. O Haaland perdeu. O velho, dois gols. O Haaland perdeu dois gols impressionantes. Que custou caro demais. Mas o time dos atacantes não consegue segurar o Lens. Inacreditável, Haaland. Inacreditável, mano. Teve aquele lance que a gente acabou de ver. E teve esse aqui, ó. Esse aqui. Tava 4x3 e a gente ia empatar o jogo. Olha isso, mano. Dois lances do Haaland que custou muito caro para o time dos atacantes. Com isso, o time foi até a final. Mas perdeu a final para o Lens. O Lens foi campeão da Champions League. Mas o Champions League completamente maluco. E assim terminou o time, tá? Olha só. Quem fez mais gol foi o Mbappé. Tava com 15, terminou com 35 gols na temporada. O Haaland com 16, o Neymar com 12 e outros jogadores. Quem teve mais assistentes foi o Neymar e o N concoo 13 cada. O time, inacreditavelmente, terminou ainda na vice-liderança da Premier League, cara. Que isso. Garantiu a vaga para a Champions League da próxima temporada. 77 pontos. E na Carabao Cup, que ele tinha chego na final, perdeu a final para o Arsenal. No fim, não conquistou nenhum título, mas teve uma temporada boa. O Julian Alvarez foi o artilheiro da Premier League. Quem teve mais assistência foi o Grealish. O Mbappé apareceu ali na sexta posição com 17 gols. Na Emirates Cup, o Wilson foi o artilheiro. Na Carabao Cup, o Son. E na Champions League, o Mbappé, 14 gols em 13 jogos, ele voou. O Haaland foi o vice-artilheiro. E quem teve mais assistência foi o Frankowski do Lens. É, o time campeão da Champions. É isso. Esse foi o time só de atacantes que fez história, apesar de não ter conquistado o título. Querem mais vídeos malucos? Comentem aí. Tamo junto e fui.